E nessas propostas, e estamos aqui muitos autárquicos, nós temos que ser muito ousados. Muito, mas muito ousados. Porque, de facto, a resolução dos problemas das pessoas por parte do PSD não tem sido concretizada, como nós sabemos, e desse ponto de vista as populações esperam que os autárquicos e as propostas do Partido Socialista sejam ousadas no sentido de resolverem os problemas. E é dentro desse contexto que nós hoje vamos aqui tratar das matérias que se ocorrem isto. E, começando pelo fim, temos um elemento de análise hoje aqui que tem a ver com a organização das campanhas eleitorais. Hoje é fundamental para que a mensagem passe para a população, para que as pessoas possam conscientemente escolher o valor das propostas, é necessário que a mensagem excegue às pessoas. E, por isso, a explicação das campanhas eleitorais, a sua organização, os instrumentos de trabalho que nós devemos ter ao nosso alcance para apresentar essas melhores propostas, têm de ser analisadas e têm de ser valorizadas. E, portanto, o Rio Oliveira e Costa, da parte da tarde, falará um pouco dessa forma de organização das campanhas eleitorais. E como as sondagens são um instrumento fundamental de trabalho. Não decidem nada, não antecipam resultados, mas são um instrumento fundamental de trabalho que nós temos que encontrar com ele. Depois, também é muito importante para os socialistas os processos de simplificação administrativa. Todos nós que fomos ao altar, em qualquer instância, sabemos o quanto é difícil para fazer crescer a economia, para valorizar aquilo que é o que é o que é produtivo local e a vida das pessoas, como é necessário a simplificação dos procedimentos administrativos. E isso é uma matéria que o nosso Governo tem tido um papel determinante. A Sra. Secretária de Estado, a nossa querida amiga Maria Emanuel, tem sido o rosto visível dessas mudanças e é importante que elas, para além daquilo que são os organismos do Estado, passem também para as autarquias. E tem de ser uma bandeira nossa, nestas eleições autárquicas, a questão da simplificação dos procedimentos administrativos, no sentido de facilitar a vida aos cidadãos e à economia. Depois os elementos de planeamento que são fundamentais para que as nossas cidades e as nossas vilas possam crescer de forma harmoniosa e também que esses procedimentos de planeamento sejam também ao serviço das pessoas e não sejam um emaranhado de bonocracias como era antes e como o nosso Secretário de Estado, João Ferrão, teve a oportunidade de alterar com as suas propostas. Depois, vai ser também bandeira do Partido Socialista as questões da fiscalidade. Hoje, as autarquias lutam por muitas coisas entre si e cada vez vão lutar mais. E a questão da competitividade fiscal entre as autarquias vai ser um elemento determinante. Temos aqui o nosso amigo, o Dr. João Cruz, que nos irá falar de pouco dito. E, por fim, também é importante, que tem sido bandeira do Partido Socialista no Distrito nestes últimos dois anos, as questões das políticas sociais. As políticas sociais, uma nova geração de políticas sociais que tem a ver com o apoio aos idosos e aos idosos e também com aquilo que decorre da nossa campanha em favor, não em favor da naturalidade, porque nós não temos políticas natalistas, mas nos chamar a atenção para as questões que têm a ver com o apoio à infância e à primeira infância. E estas propostas têm que fazer uma diferenciação muito clara entre o projeto político do Partido Socialista e dos restantes partidos. Por outro lado, nós temos essa missão de melhorar o nosso resultado de autarquias, ganhar mais quebras, ganhar mais juntas freguesia, aumentar o número de madrachas das autarquias onde não somos bem-a-dia. E também temos a vantagem, convém dizê-lo, que o governo do Partido Socialista tem sido um governo atento aos problemas do Distrito da Iria. E, portanto, é mais um capital de conforto e de confiança que os autarquias do Partido Socialista partem para esta luta. Eu dava só três exemplos recentes que foram três intervenções prioritárias do governo no sentido de fatorizar e piorar as condições do nosso Distrito. O conjunto de infraestruturas fundamentais que foram aprovadas para o norte do Distrito de Leiria tem a ver com uma via estruturante que é o IC2, que liga todo o interior do Distrito de Leiria, fundamental para desenvolver, para dar mais acessibilidade àquela zona. Na área central, vou destruir também um conjunto de acessibilidades que vêm melhorar muito a zona de Leiria, Marinha Grande, Porto, Mose e Batalha, com a construção do IC36, do IC9, Nazaré, Alcobaça, são tudo infraestruturas extraordinariamente importantes que nos dão um salto no desenvolvimento. E, por fim, o conjunto de contrapartidas que foram contratualizadas entre o governo e os municípios do Oeste, dos quais fazem parte muitos do Distrito de Leiria, no sentido de adotar esta região de melhores condições e melhores investimentos. Portanto, eu gostaria de exhortar todos os camaradas a realizarem as convenções altárias que eu consegui, há uma série delas que estão já marcadas e, portanto, até ao fim do ano vamos ter essa possibilidade, debatendo matérias com as quais nós queremos apresentar propostas à população e dizer que a Federação Distrital do Partido Socialista estará ao vosso lado e dará todo o apoio e o contributo que seja necessário para que isso seja feito. O nosso camarada Jorge Gonçalves, que é o responsável pelo comor autáctico da Federação, estará, ele e eu, totalmente disponível para vos apoiar. Ele, na última semana, preparou, afincadamente, um CD que vai entregar, no fim, a todos os Presidentes de Conselhia, com toda a legislação autárquica existente, com todos os pontos de atividades das Câmaras, com aquilo que foi a contratualização com o governo nas contrapartidas do Oeste, aquilo que foram as propostas das Câmaras Municipais, os resultados eleitorais, ou seja, tudo o que de fundamental importância tem para nós credibilizarmos, desde mais as nossas propostas, o Jorge Gonçalves dirá-lo e, por fim, só gostaria de dizer que nós temos que concluirizar uma mudança política neste distrito e, como diz agora o novo lema do Partido Socialista, de novo, o atual lema do Partido Socialista, o PS é a força da natureza. Muito obrigado.